oi galera então hoje iremos fazer uma review de crunkyard isle ou crunk.io se você quer falar desse jeito bem esse eu acho o último vídeo desses jogos desconhecidos que eu jogo e os outros reviews vão vocês negócios bem não negócio conhecidos assim mas tipo que não jogo no computador e sim tem uma review de filme vindo é eu sei faz tempo que eu faço isso eu parei de assistir filmes mas eu vou mas eu vou trazer de volta e vai ser boa sei lá como vou saber eu não sou vidente bem de qualquer jeito temos a review para fazer bem esse jogo crunkyard isle é só aqueles é aquelas cópias de minecrafts horríveis de face sabe aquelas que que estão claramente plagiando minecraft e que parece muito feio e que é muito preguiçoso sabe esse negócio então tem esse gráfico é e você pode ver aí dizer ah é ruim é ruim nem vou tentar é ruim mas acredite em mim mas acredite em mim acredite em mim acredite em mim por favor acredite esse jogo é muito muito bom muito esse jogo está sempre sendo atualizado sempre sempre tendo conteúdo legal sempre e tem um um montão de coisa para fazer nele e tão divertido e batimento é explicar o jogo como é o jogo né não é como se você soubesse o que é esse jogo não é tão popular assim bem meio popular mas tipo aqui no brasil não no tipo só vi um jogador um jogador brasileiro lá e faz timpão que eu vi ele a dez três mas faz timpão que eu vi eles mas como é o jogo como é o jogo basicamente venham contestar aqui esse Minecraft é parece ruim e é e parece e ruim e tudo mas não é eu tô falando sério não é tem um motor de skin um motor de skin para usar usar arma tem um motor de classes e tem um motor de modos não é só negócio de cultural terrorista versus terrorista tipo no Counter Strike tem mais é tipo é Counter Strike com gráficos melhores não gráficos piores né e tipo com mais e com mais coisa é e também tem vários mapas no jogo tem vários é como eu disse tá sempre sendo atualizado né então sempre tá vindo mapas novos e eles são lindos e eles tem tipo um que é de uma cidade japonesa e ó eu só vou dizer isso só só vou dizer isso aí você já você já sabe que o negócio é bom mesmo e mas segundo mapas não tô sempre naturalizados por isso tem mapas que você pode criar você pode criar você pode criar mapas e é bem legal é eu sempre digo esse de todos os vídeos eu não tenho os clipes ok eu não tenho roteiro por isso não consigo pensar em mudar direitivos pra dizer ok né todos meus vídeos são improvisados todos bem não se eu quero dizer o que eu quero dizer o que eu quero dizer o que eu quero dizer que eu falei para ouvir mais vídeos ok ok voltando ao assunto é tem uma coisa incrível tem vários modos tem um de esconde esconde tem um de eliminação tem um normal de mata mata tem de dominação também sabe esse negócio normal que você iria esperar jogar o jogo e também tem negócio e eu acho que não é ponte em que você tem que achar tipo um montão de pontinhos que estão escondidos pelo mapa e também tem corrida também tem corrida e o nome de estudo né e e também tem um e também tem ah você pode personalizar seu personagem com grafite você pode botar a grafite com acho que F e aí pode escolher um montão de grafite e são que são legais e tudo sabe como que eu sempre digo e também tem mod e também tem mod e também tem mod e esse jogo é tão famoso que tem até mod bem não é famoso no brasil como eu disse hein mas é bem famoso lá nos estados unidos e nos outros países sei lá e bem eu não sei tipo nada sobre os mod tem quais são os mod mais famosos eu não jogo tanto esse jogo assim porque tipo eu sou toda vez que jogo nele eu sou destruindo pelos profissionais tem um montão de experts lá no jogo eu sou alguém eu não jogo tanto assim lá não uso algo tanto assim mas é é é isso é isso é um montão de coisa basicamente então montão de coisa basicamente muito legal, não é criativo, como eu disse no outro .io, mas é bom, é divertido e é legal e dá pra jogar com toda gente e tudo, e é online, porque é claro né, hoje em dia se é jogo de tiro, é jogo online, é assim que funciona agora, e bem não tenho mais nada a dizer do que, é um Counter Strike com gráfico de Minecraft, e continua com a diversão de Counter Strike, bem eu nunca joguei Counter Strike, mas deve ser divertido, então esse foi o vídeo, like, se inscreva, compartilhe, tudo que os outros dizem, e tchau.